Olá meus queridos, eu sou o Dmitry, vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos jogar o jogo Airy, não sei como se pronuncia, Airy, sei lá, and the Crystal Comet, é um jogo que parece o Panzer Dragon para uma nova geração. Antes do vídeo já vai dando um like aí pra gente, já vai se inscrevendo no canal e clicando no sininho de notificação para sempre receber as novidades e vambora, vamos lá para o Airy and the Crystal Comets. Jogar, novo arquivo, é um gráfico bem low-poly né, bonito, bonito gráfico. Eu gosto bastante de gráfico low-poly, eu acho bem, é uma coisa que me diverte, eu acho bacana, eu acho agradável. Às vezes vocês vão ver uma notificação de troféu no meio da tela, mas é coisa da minha captura tá, não é coisa do jogo não. Se você quiser ler a história aí você pausa, pessoal. Vamos chegar naquele ponto. Olha que isso, legal, no mundo aberto. O mundo aberto low-poly, legal isso, nunca vi isso. Não me lembro de ter visto, pode até ter, mas eu não me lembro. Tem que chegar lá embaixo, pode pular? Ou morre, se pula. Que isso, virou dragão. Calma, vou aprender a usar esse dragão aqui, que eu não preciso usar o dragão. Ah, ele tem um controle tipo de nave. Entendi. Aperta A quando a gente vai aproximar o chão para pousar. Interessante os controles. É um controle diferente, você precisa acostumar. Mas é interessante. Aqui, ó, aqui tem o mapa. Beleza. Esse nosso dragão pousa. Vai, dragão, pousa aqui, rapaz. Pessoal, ainda precisa trabalhar um pouquinho mais esse jogo para acertar algumas coisas. Mas o jogo é interessante. Ele falou que perto do chão, você aperta o A para ele pousar. Ah, não está pousando, não. Pousou. Você tem que segurar o A. E aí, como ela sai do dragão? Não sai? Tá, a gente tem que vir aqui, certo? Não? Interagimos com o objeto. O olho interage com o objeto. Somos um constructo de sua mente. Acho bonita essa palavra. Tem que pegar cinco disso daí e traga, traga, e junte tudo. Nossa missão é pegar cinco. Eye and the Crystal Comet. Então a gente tem que usar o dragão para pegar cinco desses cristais. Essa é a missão. Vamos ver. Salvou o jogo. Tá, isso eu entendi. Só que eu quero o nosso dragão aqui. Tá, botão do dragão. Ah, o dragão voa. Carinha do dragão. Tem uma carinha redondinha. Olha lá. Olha só. É bacana essa exploração aqui. Interessante. O que mais eu achei bacana é que o mundo low-poly. Então é um negócio diferente, né? Olha só. É um jogo tranquilo, assim, de paz. Não sei se vai ter luta, né? Não sei se ele é de paz sempre, mas... Por enquanto é um jogo de paz. Eu gosto de trazer aqui no canal jogos independentes também, para dar uma força para os desenvolvedores independentes também. Então, esse é mais um exemplo desse jogo. Aqui, o jogo é bom. Eu acho que só precisava de alguns ajustes no controle. Ajustar um pouquinho o controle, o jogo vai ficar... Bacana. Calma. Olha o cristal aqui. Pousa, rapaz. Pousa. Eita, nós. Agora vai. Pousa, pousa, pousa. Pousa. Ah, tá. Porque eu estava com o botão... Só porque não pousou? Porque eu sou burro, né? Também. Eu estava com o botão de ir para frente. Ah, primeira pessoa. Olha aí. Ah, o jogo funciona em primeira pessoa também. Então, vamos pegar um negócio lá na ponte. Screenshot. Vamos voltar com a moça aqui. Como é que ela corre, essa moça? Eu vi que ela correu uma hora. Ah, aqui. O botão equivalente a bola. Aqui, ela corre. Tá. Deveia ter pousado o dragão aqui, né? Está bem longe o dragão. Vai desaparecer o meu cristal? Quero o meu cristal. Quero o cristal! Quero o cristal! Desapareceu. Acho que deu para conhecer um pouquinho, né? Já deu para ter uma ideia aí do Aire. Aire. Sei lá qual seria a pronúncia. Se o pessoal der mais uma mexida no gameplay, assim... Acho que ele pode ficar um jogo interessante. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí para a gente. Clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. E até a próxima. Eita, caímos na água, estou... Eita, caímos na água, estou... Agora, um troféu, pelo menos, molhado. Olha só que bacana. A gente encerreu o vídeo e continua jogando. É que é legal essa voada. É legal. É agradável. Parte de uma ideia bem interessante. Beleza, meus queridos. Valeu e até a próxima.